Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Abençoados com todas as bênçãos. Bem, o tema de hoje é Destituídos vs Constituídos. Vamos ler Romanos capítulo 5, versos 19 ao 21, para dar veracidade ao tema. Diz, porque, assim como pela desobediência de um homem, os muitos foram constituídos pecadores, pela desobediência de um homem, os muitos foram constituídos pecadores, não todos os homens, senão os muitos, a semente de Deus. Assim também, pela obediência de um, os muitos serão constituídos justos. Verso 20 Mas a lei se introduziu para que o pecado abundasse, mas quando o pecado abundou, sobreabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a ideia central aqui, é que um danificou, outro consertou, e diz que sobreabundou a graça para a vida eterna. Isso é o que vamos falar um pouquinho hoje. Primeira coisa que aconteceu foi a destituição. Vejamos em Ezequiel, capítulo 28, como foi que aconteceu essa destituição, para termos uma ideia de como tomou lugar. Ezequiel 28, versos 12 ao 16, Diz Assim disse o Senhor, Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria, e acabado em formosura. Lembra que estamos falando de um, daquele que nos destituiu da glória de Deus. Então, aqui diz que ele era o selo da perfeição, cheio de sabedoria, e acabado em formosura. No Éden, no jardim de Deus, estiveste? Quem esteve no Éden? Esse que nos destituiu. Como se chamou aquele que esteve no Éden? Adão. Ainda que aqui se refira ao diabo, ao querubim, mas são a mesma pessoa. Diz De toda pedra preciosa era tua vestidura. De sardônica, topázio, jaspe, turquesa, diamante, onyx, zafira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os primores de teus tamborins e flautas estiveram preparados para ti no dia de tua criação. Isso é bom ler, porque em Gênesis não explica assim. Em Gênesis dá um salto de, por exemplo, do ano 500 ao ano 1000. Porque em Gênesis, de um verso ao outro, às vezes há centenas de anos, milhares de anos. Vamos provar isso um pouquinho mais tarde. Diz Tu, querubim grande, protetor, eu te pus no santo monte de Deus. Ali estiveste, em meio das pedras de fogo, passeavas, perfeito eras em todos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou em ti maldade. Quer dizer, que essa foi a destituição. Este homem, este querubim, selo de formosura, selo de sabedoria, e acabado em formosura, tremendo preciosidade de diabo, preciosidade de anjo, preciosidade de protetor, preciosidade de querubim, preciosidade de Adão. Todas essas coisas são Adão. Naturalmente, o povo religioso por aí, não diga isso a eles, eles não aceitam isso, eles não sabem. Bom, eles não sabem, mas a igreja do Senhor sabe. Agora, essa foi a destituição. Esse foi o único que pecou e nos destituiu. E então, nesse mesmo verso 19, diz, por que na cruz não se levou a cabo o ato da transformação? O ato não se levou, mas a promessa sim se levou, mas o ato não. Por quê? Na cruz fomos justificados, aperfeiçoados, e Paulo diz até glorificados, mas a transformação está em promessa. Isso foi o único que não tomou lugar. Tomou lugar o decreto que já somos justos, que já somos filhos, que já fomos entregues ao reino, que passamos de morte à vida. Então, essa pergunta surge, por que não se levou a cabo a transformação e nos dão dois mil anos de espera em promessa? Bem, veja o que diz Efésios 1, do 13 ao 18. Efésios, capítulo 1, versos 13 ao 18. diz, Isso foi o que falamos, o ato não se levou, o ato da transformação, mas o Espírito Santo da promessa, aí fomos selados com ele. Diz aqui que são as garantias, o anel, o sentido de propriedade, a garantia de nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Então, Paulo diz, por essa causa, também eu, havendo ouvido de vossa fé no Senhor Jesus e de vosso amor para com todos os santos, não cessa de dar graças por vós, fazendo memória de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, iluminando os olhos de vosso entendimento para que saibais qual é a esperança que ele vos chamou e quais as riquezas da glória de sua herança da glória de sua herança nos santos. Nos foi dado uma promessa. Fomos salvos, fomos selados, mas não nos foi dada a transformação, que é a pergunta que acabamos de fazer. agora, se nós virmos um pouquinho a essa destituição, deixa eu colocar aqui isso, por exemplo, o lugar, Gênesis, capítulo, no capítulo 1, vamos ver algo bem importante. Gênesis, capítulo 1, veja o tempo que levou, o tempo que levou antes desse primeiro que nos destituiu, antes de cair em pecado, antes de ser lançado fora do jardim do Éden, notem o tempo que levou ali, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra e a terra estava desordenada e vazia e as trevas estavam sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. havia uma desordem e nessa desordem quantos milhares de anos levaram para que Deus dissesse no verso 3 e disse Deus haja luz e foi feita a luz e Deus começou a organizar todas as coisas e diz que fez um dia, dois dias, três dias, a expansão das aves, quadrúpedes, todos os animais que às vezes você escuta que a ciência diz que esse animal tinha 15 mil anos como é possível se não leva mais que 6 mil anos de Gênesis para cá é que não leva em conta todos esses milhares de anos Deus criou os céus e a terra mas estava vazia desordenada e nesse projeto levou milhares de anos enquanto Deus tomava essa decisão então notem algo importante sobre o número 6 no final diz e Deus viu tudo que havia feito e eis que era bom em grande maneira e foi a tarde amanhã do dia 6 sexto 6 por isso é que esse número é número de homem porque no sétimo Deus descansou e logo criou esse querubim que foi lançado fora por haver pecado esse é um plano que quando Paulo falava dele Paulo dizia lá em Romanos 11 veja como diz Romanos 11 verso 33 Paulo diz ó profundidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus quão insondáveis são seus juízos inescrutáveis seus caminhos porque quem entendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro ou quem deu a ele primeiro para que fosse recompensado porque dele e por ele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória pelos séculos amém então nós nos fizemos uma pergunta porque aquele que pecou nos destituiu da glória de Deus e ficou destituído foi vestido por um corpo de carne e sangue sujeito a morte a morrer anteriormente estava vestido de uns materiais incorruptíveis então agora depois que desobedece foi jogado por terra e foi feito para ele um corpo de carne e sangue agora foi lançado fora e logo vem a pergunta o aquele um que nos devolveu a glória que é o último adão esse um que veio a nos instituir de novo ao reino nos deu tudo isso em promessa agora por que em promessa uma das razões por exemplo quem soube o que aconteceu quando Cristo morreu na cruz acaso acaso Pedro sabia o que havia tomado lugar ali acaso os apóstolos da circuncisão sabiam o que tomou lugar ali acaso Maria sua mãe ou José ou qualquer dos profetas sabiam o que sucedeu ali na cruz o ocorrido na cruz do calvário ninguém sabia teve que aparecer o apóstolo Paulo para então o apóstolo quem escreve Romano 5 19 o apóstolo que foi escolhido que foi levado ao paraíso que ouviu palavras inefáveis que não é dado ao homem expressar de repente o apóstolo Paulo sai com todas essas revelações ele diz bem claro lá em Gálatas 1 11 quando diz o evangelho pregado por mim não é segundo o homem senão por revelação de Jesus Cristo então nessa revelação é que foi dito a ele olha o que aconteceu na cruz a morte que tomou lugar ali comprou a vocês sabedoria redenção santificação por isso é que os apóstolos quando ouviram a Paulo disseram esse homem está pregando coisas bem estranhas porque eles nem imaginavam o que havia sucedido ali na cruz do calvário foi por isso que quando Jesus de Nazaré andou com eles ele disse olha não levem isso aos gentios porque para os gentios eu tenho um apóstolo que será um perito arquiteto que vai revelar-lhes coisas do paraíso que isso eu vou revelá-lo lá então ele disse não levem isso vocês sim fiquem aqui em Jerusalém e além de tudo quando eu morrer não só disse isso ele não disse porque ele disse tenho muitas coisas que dizer mas vocês não podem suportar mas quando eu morrer isso vai caducar isso que vocês pregam não serve você não está vendo que a lei foi introduzida para dar vida ao pecado e então Jesus Cristo viveu debaixo da lei como servo da circuncisão para mostrar-nos a verdade do evangelho e então Paulo foi o único que começou a receber essa revelação e por que tardou dois mil anos dois mil anos não é nada veja tudo que teve a esperar o primeiro Adão de fato ali em Gênesis não te diz quando um dia Satanás andava ao redor dando volta na terra inteira e logo Deus diz vou provar a Jó esse evento não diz lá porque ainda que teólogos dizem que esse livro foi escrito antes de Gênesis claro antes do começo do primeiro homem e nesse desenvolvimento de milhares e milhares e milhares de anos que houve ali de um verso a outro olha isso era muitíssimo que esperamos dois mil anos isso não é nada isso são dois dias dois dias e o terceiro nos dará transformação não só vida transformação esses dois dias esses dois milênios que passaram que estamos começando agora nesse terceiro milênio pra que esse terceiro milênio porque ele não fez isso no ano 2000 como profetizavam todas as religiões testemunhas de Jeová profetas pentecostais líderes por aí que disseram não que em 2000 que não vai passar de 2000 tinha que se passar de 2000 sabe por quê? porque a imortalidade é trazida por meio da explicação deste evangelho e este evangelho nunca foi aceito por aqueles homens teria que vir apostasia que aqueles mesmos homens fabricaram com seus livros com os livros da circuncisão com primeira de Pedro Tiago João Apocalipse todos esses livros estavam aí pra enredar ao mundo e então o Senhor o reservou para pregá-lo ele mesmo eles não entenderam? Paulo lhes disse não julgueis nada até que o Senhor venha uma vez o Senhor tenha vindo porque é que agora você entende o evangelho da imortalidade? assim diz segunda carta a Timóteo veja como diz segunda carta a Timóteo capítulo 1 verso 9 diz que o Senhor quem nos salvou e chamou com o chamamento santo não conforme nossas obras se não segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos mas que agora foi manifestada pela aparição de nosso Salvador veja que está te dizendo aí pela aparição quando o Senhor é que você entenderia esse evangelho porque por Jesus de Nazaré não se compreendeu o evangelho ao contrário Jesus morreu e ninguém sabia nada mais tarde mais tarde Paulo aparece que se converte no caminho a Damasco e escreve e não aceitaram a ele porque ele era perseguidor dos cristãos e entre eles murmuravam os apóstolos olha esse homem matou Estevão e está pregando para nós coisas estranhas e coisas novas quer dizer que Paulo diz eu tampouco posso fazer nada mas na aparição do Senhor na aparição do Senhor veja como diz diz pelo qual é perdão mas que agora foi manifestada pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo o qual tirou a morte e sacou a luz a vida e a imortalidade pelo evangelho mas não o evangelho de Roma nem o evangelho dos evangélicos porque esse aí é o falso evangelho que eles pregam a imortalidade a vida o gozo a transformação viria quando Senhor chegasse e explicasse o evangelho o que tu já recebeste o que tu estás desfrutando esse que te dá gozo esse que te faz viver em triunfo esse evangelho que te explica que teu fundamento ninguém move diz o apóstolo Paulo lá em Efésios bom em Romanos capítulo 8 verso 18 ao 21 veja como diz e terminamos com Efésios 3 18 Romanos 8 18 e 19 veja como diz porque o desejo ardente da criação é aguardar a manifestação dos filhos de Deus porque a criação foi sujeita à vaidade não por sua própria conta se não por causa daquele que a sujeitou em esperança porque também a própria criação será libertada da escravidão de corrupção a liberdade gloriosa dos filhos de Deus a criação está esperando isso abençoado e para terminar vamos ler a Efésios capítulo 3 verso 18 e 19 diz até que sejas plenamente capaz de compreender com todos os santos qual seja a largura a longitude a profundidade e a altura e de conhecer o amor de Cristo que é sede a todo conhecimento para que sejas cheio de toda a plenitude de Deus tem que conhecê-lo a plenitude de Deus é quando tu conheces isso não é uma invenção que saiu por aí de uma revelação de um cicamanda ou usar la manga larga isso não veio assim isso vem por anos é um processo de semear de colher de Deus tratando com o homem tratando com o seu véu tratando contigo formando um povo poderoso um povo que se move livremente que se move voluntariamente a trabalhar por um reino inabalável sabendo que vosso trabalho no Senhor não é em vão assim que me despeço de vocês uma vez mais esperando esse dia já abençoados com todas as bênçãos os amo muito a gente não é que se move Obrigado.